Fala Tricolada, tudo no Manense? É a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo, já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal, dando uma moral aqui pro canal Tricolada, porque é Tricolô pra Tricolô, se tá aqui acessando o canal Tricolada, é porque é Tricolô, gosta do Fluminense, então dessa moral ajuda aí a gente que tem vídeo todo dia falando sobre o nosso Fluminense e os assuntos de hoje são super legais, você que já é inscrito aqui do canal, confere lá se o sininho tá clicado, se ele tá te avisando, porque como eu faço vídeo todo dia, é importante que você clique no sininho, nossas redes sociais também, arroba Tricolada, é muito importante que você nos siga lá, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, então estamos juntos sempre. Rapaziada, quais os assuntos de hoje? Vou falar sobre uma campanha de associação em massa da Tricolô, vamos abraçar essa campanha, vou falar sobre ela, também vou falar sobre o que ficou decidido lá no STJD, na reunião mediada e o que foi decidido, se foi resolvido, foi marcado uma outra data pro jogo do Fluminense, vou falar tudo aqui nesse vídeo, tá muito interessante, então vamos lá pros assuntos que tá bombando o vídeo. Deixa o like aí, rapaziada. É pelo Fluminense, hashtag é pelo Fluminense, pra fazer bombar um número de sócios torcedores do nosso Tricolô. Bom, o contador de sócios foi implantado, até que enfim, tá lá no site oficial do Fluminense, você vai lá no portal da transparência, tá lá o reloginho do sócio torcedor. Quando foi implantado, o reloginho, o número de sócios era de 26.895 sócios. E aí, desenrolando durante o dia, a rapaziada ficou motivada, todo mundo foi lá conferir o número de sócios, apertando no F5 toda hora pra dar uma atualizada. Agora, nesse momento, que eu estou fazendo e gravando esse vídeo pra vocês, já chegamos ao número de 27 mil sócios. Um acréscimo de 105 sócios nesse período, desde o lançamento lá no portal da transparência do reloginho, até esse momento que eu tô fazendo o vídeo, 105 novos sócios torcedores. 27 mil. E a expectativa e o desejo de todos nós é que esse número cresça cada vez mais e chegue a 50 mil sócios. É por isso a campanha. Domingo vai ter mais coisa aí, esclarecimento, é uma coisa criada pelas torcidas organizadas, por torcedores independentes. É uma campanha feita pela própria torcida, pra uma associação em massa, crescer cada vez mais um número de sócios. E o objetivo é fazer esse número de 50 mil. O Mário tá com dificuldade, o Fluminense tem dificuldade, pagar salário de jogadores, manter o emprego dos funcionários. E o Fluminense, nesse momento, tá precisando muito da ajuda da gente. Esse problema aí com a federação, prejuízo com a paralisação. O Fluminense não tá tendo uma arrecadação. O Mário já adiantou que se o Fluminense jogar no Maracanã com liberação de presença de público, porque ele vai manter os portões fechados pra proteção da torcida tricolor. Já disse que não vai jogar no Maracanã. Deve fazer um acordo com o Engenhão, lá com o Botafogo, pra poder mandar os seus jogos lá. Porque ele acha um desrespeito jogar ao lado de um hospital de campanha e tá mais do que certo. Então o Fluminense tá com muita dificuldade de arrecadação, muita dificuldade pra pagar o salário dos jogadores. O mês de Março, o mês de Março, foi pago agora, falta o mês de Abril e falta o mês de Maio pra pagar ainda. Ele fez muito bem correr pra pagar o mês de Março, porque o jogador quando entra no terceiro mês com salário atrasado pode pedir o desligamento na justiça. Então tá muito complicado. Tem essa briga em judicial, o STJD, que eu vou falar também com vocês, a falta de dinheiro. Então faz muito bom, faz muito bem quem criou essa campanha. Não partiu do Fluminense, partiu do teu setor. Hashtag é pelo flu. Todas as suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, utilize essa hashtag. Chame novos sócios, seja sócio, é a palavra de ordem no momento. E vamos ajudar o nosso Fluminense. O Fluminense pode ser, nosso Fluminense, na minha opinião, na opinião de vocês, nosso Fluminense é enorme. Mas o nosso número de sócios torcedores precisa também chegar a esse nível de grandeza do nosso clube. É muito pouco, 27 mil sócios no momento. Precisamos de mais, precisamos andar com as nossas próprias pernas. Como tem clube aí que já conseguiu mais um patrocínio estatal, durante todo o seu período de vida, ele vem recebido dinheiro meu e seu, nós contribuintes, ele conseguiu fechar mais um patrocínio estatal. E a gente não tem essa mamãezada aí do governo, não tem essa mamãezada de receber dinheiro da população para patrocinar a nossa camisa. Então, está difícil para a gente arrumar patrocínio de manga, de barra, de camisa, de meião, de calção. Então, a gente que tem que comprar, nós torcedores, temos que comprar o barulho do Fluminense nesse momento tão difícil. Então, participe da campanha, vamos fazer bombar, pode contar comigo e com o Canal Tricolada. Estamos sempre juntos. Show de bola. Vamos falar aí do problema aí com o STJD. O Fluminense que perdeu no TJD, que o juiz deu, fez aquela alegação epífia de que não podia ir contra a maioria. A maioria era o quê? 14 dirigentes. Botou de lado a grande maioria, que é o quê? Da população, dos jogadores, familiares, funcionários dos clubes que iam correr risco nas partidas. Então, uma minoria, na verdade, né, de 14, ele disse que não podia ir contra ela, porque foi um colegiado. Paciência. Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu hoje. O Fluminense entrou no STJD, Fluminense, Botafogo, pedindo uma liminar para tirar os jogos deles. Somente isso. Simples. Tirar os jogos do dia 22 e passar para o dia 1º de julho. Só para poder dar um tempo maior para o Fluminense treinar no intervalo de 15 dias, para não chegar a entrar em campo e ter contusão séria. Foi só isso que o Fluminense pediu. Aí o STJD, numa ação nunca vista pelo Tribunal, pelo Tribunal de Justiça, ele determinou que os clubes debatessem com uma mediação judicial. Tivesse um mediador ali, Fluminense de Botafogo de um lado, uma reunião virtual em todos os interessados envolvidos, e um mediador para tentar chegar a um acordo entre as partes. Nunca foi visto isso na área esportiva, principalmente na área do futebol, e foi essa determinação aí do STJD. E a sessão foi marcada, todos se reuniram, a mediadora foi a Juliana Alois, que é coordenadora do núcleo de mediação da Fundação Getúlio Vargas. Se o tanto Fluminense e Botafogo e a Federação, os outros clubes interessados, não chegassem a um acordo nessa mediação, aí o STJD daria a sua palavra final. Quem participou também dessa reunião foi um médico, que é muito importante, já que a gente está falando de problema de saúde, tinha um médico lá participando da mediação. E ocorreu a mediação, ocorreu essa reunião e o que ficou decidido? Após a reunião, ficou sem acordo, nenhum deles cedeu, muito menos os dois clubes, Fluminense e Botafogo, e a Federação também bateu o pé firme com a data do dia 22. O Fluminense pediu pelo menos 10 dias para preparar os jogadores para entrarem em campo, o Vasco tentou, é um meio termo entre as partes, nem Federação, nem Fluminense e Botafogo, mas o acordo não saiu para o jogo ser transferido para o dia 1º e dia 4º de julho. Então, ficou decidido que vai ter uma outra reunião neste sábado, a coisa, todo o entreveiro, todo o problema deverá ser resolvido neste sábado, 11 horas vai ter uma outra reunião com o Fluminense, Botafogo, Federação, clubes, a mediadora e o médico que ficou, atenção, o médico ficou a favor de Fluminense e Botafogo, deu seu parecer dizendo que realmente os jogadores precisavam de pelo menos um mínimo de 10 a 15 dias para se prepararem para poder entrar em campo e isso foi muito interessante, é bom saber isso. O juiz do STJD, o Paulo César Salomão, deve ter essa informação porque ele vai avaliar todas as reuniões, tanto a reunião de hoje como a reunião que vai ocorrer às 11 horas da manhã e ele vai dar o seu parecer lá pela tarde deste mesmo sábado. Então, ficou decidido o seguinte, reunião com o mediador, a mesma reunião que aconteceu hoje, nessa sexta, vai acontecer às 11 horas da manhã e à tarde o juiz vai pegar todo o que foi decidido, que foi conversado na reunião, se eles não chegarem a um acordo nessa outra reunião das 11 horas, e depois aí ele vai bater o martelo dele dizendo quem ganhou essa causa aí. Mas o Fluminense e o Botafogo já adiantou de que eles perderam no TJD e se perderem, se chegar no horário da tarde o juiz deram a causa a favor da federação, eles vão recorrer à justiça comum e isso não tenha a mínima dúvida que Fluminense e Botafogo vão até as últimas medidas após recorrer aí na área da esportiva. Então é isso, espero, torço, que as coisas se resolverem às 11 horas da manhã com a nova mediação marcada e que à tarde o juiz tenha já o caso resolvido e dê a causa para a Fluminense e Botafogo. Por quê? Deve-se levar em consideração o que aconteceu principalmente nesse jogo Flamengo e Bangu, em que o Flamengo desrespeitou o protocolo jogo seguro. A TV Globo enviou uma carta para a federação se queixando até do protocolo seguro, dizendo que não tinha a segurança de levar os seus profissionais para fazer a transmissão. Agora o CREMERG fez uma denúncia ao Ministério Público, se queixando, afirmando que os protocolos de saúde foram descumpridos na primeira partida do estadual. O Ministério Público enviou esse ofício à Federação Estadual, exigindo como a concentração de 48 horas antes do jogo, coisa que foi deixada de lado pelo Flamengo, e a equipe técnica com máscaras, entre obrigatoriedade, que não foram seguidas. Então a equipe técnica, o pessoal que participou da equipe, aliás, o pessoal que participou do jogo, Flamengo e Bangu, não se utilizaram da máscara, que é um item básico para esse protocolo seguro. Então teve essa queixa, a CREMERG, aquela mesma situação de uma ironia que o Rubens Lopes fez com o Fluminense, dizendo que o presidente do CREMERG é tricolor, porque estava do lado do Fluminense, mas, ironicamente, hoje nós tivemos a notícia que um dos comandantes da área de arbitragem da federação foi vice-candidato a vice-presidente do Flamengo, e hoje trabalha na federação, é responsável pela arbitragem. Deve ser por isso que teve um pênalti claro em Flamengo e Bangu, não marcado pela arbitragem. A gente pode ser levado a pensar nisso, em tantos favorecimentos ao Flamengo em jogos do Campeonato Carioca. Então tem gente do Flamengo lá na área de arbitragem da federação. Então é um vínculo umbilical, como vocês podem ver. Então tem isso, que o juiz, que a coisa se resolva às 11 horas, se não se resolver, que à tarde o juiz leve esse protocolo, essa queixa do CREMERG, deixar de lado de um protocolo chamado jogo seguro, a preocupação da Globo também em levar os seus profissionais para transmitir um jogo, que isso tudo seja levado em consideração, que o juiz tenha a melhor e a mais coerente decisão na tarde desse sábado, para esse assunto ser resolvido de uma vez por todas. E se não for, meus amigos, que vá para a justiça comum, o que não pode agora é Fluminense e Botafogo retroceder. Retroceder nunca, render-se jamais. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Sábado vai bombar. Vamos ficar sempre atentos aqui, qualquer coisa. Tem vídeo sempre à noite, porque aqui é vídeo todo dia. Muito obrigado. Não se esqueça da hashtag, é pelo Flu, para a gente fazer crescer o número de sócios, para crescer o número de sócios, torcedores do nosso Fluminense, para a gente poder chegar a 50 mil aí, para poder ajudar o nosso Tricolor. Obrigado, fique com Deus. Até o próximo. Flui! Vem, 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 vem,